Morro Velho e Retiro se enfrentam no segundo jogo da final da primeira divisão, neste domingo às 10 horas da manhã, no campo do Vila Nova. O Morro Velho pode perder de até um gol de diferença, pois fez a melhor campanha na primeira fase. Neste final de semana, foram realizadas as partidas da semifinal da terceira divisão. Na disputa entre França e Associação Canadá, o França venceu por 2 a 1. E no confronto entre União Canadense e Bola de Fogo, União Canadense garantiu vaga na final. Vencendo por 2 a 1. Com os resultados, União Canadense e França se enfrentam na final neste sábado, às 7 da noite, no campo do Vila Nova.